Eu tava rindo dele esse final de semana, porque ela tava contando, que diz que ele é o chobazinho lá do celular, gente, mas não tem criança, né? Aí ela diz que se sentou, diz que ele andando, aí diz que ele diz assim, ele tem 3 anos, diz que o que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de comer? Foi com a perna, aí diz que ele só anda com a perna, eu falei que ele sóou ligado aí, aqui eu lave que ele. Ah, tchau! Ah, 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 ai! Ah, ah, ah! Eita, Gabriel. A tia está gravando toda essa loucura. A tia está gravando toda essa loucura.